Olá minha gente, olha só, nós estamos neste momento aqui no loteamento Santa Maria Madalena, essa é a rua Santa Clara de Assis, e aqui nós encontramos um problema que já é antigo aqui em União dos Palmares. Mais um esgoto entupido e estourado. Segundo os moradores aqui da rua, já fazem 15 dias que o esgoto está assim, escorrendo a céu aberto, um mau cheiro muito forte por aqui. E eu vou perguntar a uma das moradoras aqui da rua, o que é que ela acha desse esgoto assim estourado? A dona Antônia que está aqui comigo. Dona Antônia, o que é que a senhora acha de ver esse esgoto estourado, escorrendo aí a céu aberto? Isso aí não dá certo, né? A gente aqui é doente, aqui tem um senhor doente aqui, olha aí. E eu também sou doente, a gente falta de ar e tudo, aí não dá certo pra gente, né? Desse jeito, eu digo... E faz tempo que está assim, não faz, dona Antônia? Oi, está com uns 15 dias que ajeitaram, ajeitaram, aí agora pô, ficou de novo, estourou de novo. Dessa noite pra cá. Já tem 15 dias que está assim? Tá, é, com a base nos 15 dias mesmo, que fizeram serviço mais feito, né? E esse mau cheiro vai exalando e vocês vão tendo que conviver com isso? A gente é doente aqui, tem um senhor doente aí que é acalmado, eu também, falta de ar também. Esse menino também, olha aí. E fica de frente, o problema fica de frente a esse mercadinho. É, é de São Antônio, de frente a São Antônio, Antônio Mercadinho. Tá aí, minha gente, a reivindicação da dona Antônia, que mora aqui na rua Santa Clara de Assis, no loteamento Santa Maria Madalena. Esgoto entupido e o calçamento que precisa ser feito aqui nesta rua. Com imagens de Alain, apoio técnico de Valdirampais, Thiago Alvino, para o programa 12 em Ponto. Com imagens de Alain, apoio técnico de Valdirampais, Thiago Alvino, para o programa 12 em Ponto. O programa 12 em Ponto.